RIMBONG OI 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 INSCREVA-SE RIMBONG 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 Olá, meus amigos! Eu sou o bebê tubarão dentista! Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! RIMBONG 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 O tubarão e o irmão tubarão Bruno estão com muita dor! Saudações, família tubarão! Por favor, entre! Mamãe tubarão, me siga, por favor! RIMBONG 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 Ai, ai, ao! Meus dentes doem! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Tartarão! Tartarão! Tartarão fez sua gengiva do erinxer! Tartarão fez sua gengiva do erinxer! Certo! Amigos, vamos tirar o tártaro da mamãe tubarão usando instrumentos odontológicos. Vamos começar o tratamento agora. Faça a... Agora vamos começar a tirar todo o tártaro duro juntos. Seus dentes estão doendo? Aguente firme, já vai acabar. A remoção de tártaro acabou. Mamãe tubarão, você foi muito bem. Ai, nossa! A gengiva está inchada por causa do tártaro. Ai! As lascas de tártaro sujo. Vamos lavar com água para tirar as lascas de tártaro antes de cuidar da gengiva. Agora vamos sugar toda a água que está na boca. Está bem melhor! Os seus dentes estão todos limpos agora. Bactérias por todo lugar! Vamos passar o gel dental para combater os germes. A gengiva da mamãe tubarão está limpa e saudável de novo! Tartaro sujo, tchau, tchau! Tartaro sujo, tchau, tchau! Tudo limpo, tratamento feito! Papai tubarão, por favor, entre! Ai, ai, ao! Meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! 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 Seus dentes pontiagudos estão quebrados! Deve estar sendo difícil mastigar a comida com os seus dentes quebrados. Vamos olhar mais de perto para ver o que está acontecendo. Vamos tirar um raio-x para ver o quão quebrados estão. Vou tirar um agora. Essa não! Os seus dentes quebrados parecem estar piores do que pensei. Eu preciso tirá-los antes que eles piorem. Amigos, vamos tirar os dentes quebrados. Já acabou! Por último, vou por dentes novos e fortes. Uau! Eu gostei muito deles! Você está ótimo com esses dentes novos! Dentes arrumados, dentes arrumados, tudo limpo, tratamento feito! Nhaque, nhaque, nhaque! Bruno, é a sua vez agora! Ai, 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 meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! A... Vejo comida presa entre seus dentes Afiados Se a comida ficar presa entre os seus dentes Pode desenvolver uma cari dolorosa Vai, vai doer? Eu acho que eu estou bem agora Não se preocupe, Bruno Vou limpar os seus dentes num piscar de olhos Tudo bem Amigos, estão prontos? Primeiro vamos tirar os pedaços de comida com pinças Esse aqui não está saindo Ufa! Prontinho! Que refrescante! Agora vamos escovar bem esses dentes sujos Escova, escova, turuturu, cada cantinho, turuturu, bem limpinho, turuturu, escova, escova E para terminar é hora de enxaguar a boca com água Uau! Os dentes do Bruno parecem limpinhos agora Bruno, me prometa que você vai escovar os dentes todo dia Eu prometo! Escove os dentes em cima e embaixo Tudo limpo, escovação feita! Estou feliz que estão com dentes limpos e novinhos em folha Muito obrigado por nos ajudar, doutor! Queridos amigos, por favor venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube